Fala, povão! Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Iniciamos 2024. Primeiro vídeo... Primeiro vídeo não, que eu não sei se eu vou postar esse aqui antes ou depois do X-Dive, que eu ainda não gravei, mas vamos lá, né? Não sei se eu vou gravar um vídeo extra, mas feliz ano novo pra todo mundo e vamos terminar a série do Mega Man 02 Sangrento. Tem que falar com o Ciel? Cara, ficou faltando um... Ficou faltando um Cyber Elfo de aumentar a vida, né? Ah, não tem problema não, pelo menos a gente tá com os quatro tanques. Vamos lá pras fases seguintes do castelo. Dá pra acelerar? É pra que dá, acelera aí. Coloquei no L2 acelerador. Tem coisa que não tem necessidade da gente ficar vendo, não. Tá no... Tá, tá no digital, beleza. Tô acostumando a jogar pelo digital. Inclusive, uma coisa que eu estranhei quando eu tentei jogar jogo de luta no controle, tipo, da Nintendo, é que o digital e o analógico estão trocados de lugar. E aí, quando eu vou controlar os personagens com o analógico na posição do digital, eu acho estranho. Ficou esquisito pra mim, não tem? Então, esse é um dos motivos que eu preferi os controles da Sony pra jogar jogo de luta. Principalmente o controle do Play 3, né? Eu sabia que tinha alguma coisa aqui em cima, eu não sabia que era um Game Over e é. Zero vida! Opa, eu vou dar Game Over. Agora vamos rápido pra recuperar o tempo. Porque agora, essa fase tem muito... Essa fase tem muito espinho, né? Pra que esses espinhos aí em cima? Eles estão protegendo alguma coisa? Tá bom. A gente sempre encontra umas vidas pelo caminho, né? Dessa vez. Ah, se eu matar eles daqui... Cara, olha, olha o que aconteceu. Se eu matar eles daqui, eles somem da fase? Eu acho que eu nunca tinha feito isso, hein? Ah, até parece o... Cara, que o bicho não vai me soltar nunca? Menor aqui que tinha um ponto de corte de caminho. Rapaz, eu tô jogando bem hoje, hein? Olha, morri! Dei Game Over pra um cachorro! Tá bom. Tá bom. Se eu continuar, eu vou direto na mesma fase? Não. Ah, voltamos na fase? Ah, então tá bom. É, peraí. Da Game Over nesse jogo é o equivalente a... A só perder uma vida e voltar do começo da fase? É. Não vai ter checkpoint, né? Ih, peraí. O jogo desequipou... Não, não desequipou, não. Achei que tinha desequipado o elemento. Eu fiquei com medo também do jogo esvaziar o tanque. Os quatro tanques E. Eu chamo... Eu chamo os energy tanques de tanque E por causa da série Metroid. Melope. Que esperanças. Se pudesse ser o... O cyberéufico aumenta a vida e não vai estar aqui, né? Caramba, eu dei game over um pouco antes de pegar uma vida extra. Boa. Não virou nada. Tá bom. Nossa, eles exageraram no tamanho desse corredor aqui. Esse bloco de gelo inclinando aqui é Mode 7, né? É o efeitozinho do Mode 7. Você vê que não tem um sprite dele mexendo. É o próprio sprite, o jogo dobrando, né? O jogo tá dobrando o sprite normal. Você vê que fica bem serrilhadão. Esse aqui é buraco, espeto. Olha, se tivesse buraco aqui. O segredo aqui é você fazer o dash e o dash tem que ser longo, né? Tem que fazer um dash longo porque o gelo segura o dash normal. E aí depois de alguns segundos de dash que o zero ganha velocidade, você consegue pular normal. Até você aprender isso, você fica fazendo dash com mini pulo nas fases de gelo. É um problema, né? Chegamos. Agora podemos trocar, né? Acho que é fogo ou eletricidade? Nunca lembro, cara. Vambora. Mega Man Zero 2 serviu pra gente descobrir o que aconteceria se os guardiões recebessem o mesmo poder que o Mestre X do primeiro jogo, né? E todos eles acabam tendo sua forma de chefe final. Nossa, ela viu tão atrasada. Rapaz, a mulher é imune ao fogo. Tudo bem. Isso aqui não é a fraqueza dela também? Ué, era o fogo? O gelo não tem como. Ah, agora eu sei que foi a fraqueza dela por causa do grito. Era o fogo mesmo. Não tem como acertar dois hits. Sacanagem. A única coisa que eu consigo entender ela falando é quando ela fala Madha, Madha. A tradução seria ainda não, né? No sentido de que ela ainda tem mais a oferecer. Muito bem. Você vê que é uma transformação extra que os personagens têm na base da pura energia, né? Quando a energia acaba, eles voltam ao normal. Não é uma carcaça realmente de verdade ali que se o Zero destruir vai despedaçar para todos os lados. O problema dessa fase da Leviathan é justamente se você ainda não pegou o jeito com o gelo, né? Se não tiver pegado o jeito ainda, a fase dela pode ser a pior do jogo. Vamos embora. O pessoal do Mega Man X-Dive fizeram piadinha aqui, né? Que sempre que você termina de conversar com a Ciel, ela pergunta se você quer salvar, né? Fizeram, adaptaram essa piadinha lá no X-Dive. Agora eu fico em dúvida, como será que... Como seria a... Essa fase aqui adaptada para o... Para o ninja lá. Já que tem um cenário desses aqui para cada um dos guardiões. Então existe uma parte da cidade separada para o ninja, né? Esqueci o nome dele agora. O Shadow? É Shadow o nome dele? Não é Shadow não, né? Opa! Ah, tá. Tinha que acertar isso aí. Hein? Caramba, a bola de fogo não destruiu na hora. Tá bom, tira esse elemento daí que ele não está ajudando muito. Deixa eu ver o elétrico. Não pega por baixo? Hum... O elétrico até funciona, mas... Como diria a Chiquinha, é com efeito retardado, né? Ai, ó. A espadada normal é a melhor coisa que você pode soltar. Ah, que beleza. Ah, tinha esquecido do laser. Ah, é muito útil contra inimigos normais. Ué, o jogo permite que eu continue? Tem algum cyber-elfo aqui? Não. Tem. E eu não vi a... Eu não vi a cor do cyber-elfo. Ah, deixa pra lá. Nossa, eu consegui matar uma das abelhas. Tanta explosão pra cair. Um itemzinho de recuperação de vida só. Ai, o cara tava me fuzilando lá em cima. Ah, a bateria reaparece, mas... Ué, tinha uma saída por cima? E embaixo era o quê? Ah, um tubo... Ah, beleza. Como eu tô com os quatro tanques cheios, mas... Oh, que beleza. Nesse ponto do jogo aqui, realmente é importante juntar uns cristais, né? Que você ainda não... Não upor tudo. O correto é você upar tudo lá na floresta, logo no começo do jogo mesmo. Como que a gente mata esses bichos mesmo? Esse robô aí, ele... Veio direto do... Veio direto do Mega Man X2, né? Acho que a gente destrói isso aí com um gancho. Engraçado que às vezes esse bicho não pega a gente, né? Eu tenho um pouco de medo desse robô aí. Porque dependendo de como ele te pega... Num canto de uma parede, alguma coisa, numa... Numa... Prestinha... É... Ele te esmaga, né? O bicho tem efeito de esmagamento. Olha que palhaçada. Um pilar que... Um pilar que acaba lá no fundo, quebrado, dá a sensação de que dá pra você subir nele. O arpo ia é quase do tamanho do... Do cara, mesmo estando de joelho. E aqui nós descobrimos o segredo, né? Ele tá usando a... A Dark Elfa pra... Pra turbinar o poder dos caras. Ou os elfos bebês também servem. Todos têm o mesmo poder. Eles podem turbinar um... Um Reploid. Pra... Fazer ele ter uma forma super. A gente vê isso no Mega Man 03 com o inimigo normal, né? O inimigo normal adquirindo uma forma super. E, cara, eles podiam ter usado isso pra fazer os subchefes do Mega Man 03. Todos os subchefes do Mega Man 03 podiam ser inimigos normais, cara. De uma forma turbinada. Se eu não estiver enganado, tem fase do 03 que nem subchefe tem, né? A maioria tem, mas eu acho que tem algumas que não tem. Ou subchefe repetitivo. Olha... Provavelmente a ideia do... A ideia do Inafune devia ser... É... Colocar inimigos normais turbinados durante a fase, mas... Talvez a ideia tenha sido descartada. Mas a ideia tá lá. Isso é bom. É que nem Xenoblade. O mundo... A série Xenoblade sempre cria uma regra. E... Dentro do próprio jogo alguém quebra a regra, né? No Xenoblade 1, a Monada não causa... Não pode... A Monada é a fraqueza dos Mecones. Só que logo no começo do jogo tem Mecones que... Tem Mecones que não tomam dano pra Monada. Até a gente descobrir o porquê, né? Vocês lembram, né? Xenoblade 2. Blades artificiais. E não pega? Nossa... O gemido do... Do... Do Arpuyá. Esse é o único momento... Que a gente realmente escuta a voz do Arpuyá aqui na série... Do Game Boy Advance, né, cara? Você realmente escuta a voz dele. Depois vamos ver se a voz dele é parecida com essa aí no X-Dive. Ou não tem ele lá, né? Tem o Arpuyá no X-Dive? Não lembro. Tem mais de 100 nego naquele jogo, né? Então depois a gente tem que... Tem que lembrar se tem ele ou não. Apesar de que se tiver ele lá no X-Dive... Ele vai aparecer nas miniaturas aí laterais, né? Todas essas imagens que vocês estão vendo aí... São... São simplesmente a exibição da foto dos personagens lá no X-Dive. Beleza. Não usamos nenhum tanque, então. Vamos direto pra última fase. Eu acho que é nesse momento aqui, pessoal. Na versão Collection do DS. Que a gente... Que a gente poderia fazer a missãozinha lá e descobrir... Achar a Reploid que beijou o Zero. Hum. Mas isso é um segredo da Ciel, não tem? Mas os caras inventaram isso depois, né? E aí ela te dá 400 cristais. É uma daquelas Reploids do... Ou é no Zero 3 que isso acontece? Não lembro agora. Deve ser no Zero 3, porque é na mesma base, né? É uma daquelas Reploids que você salvou na fase de gelo lá do Zero 1. É uma das músicas mais felizes de última fase que tem na Saga Zero. Ah, o item desapareceu. Que beleza. Eu matei alguém aqui de longe, mas não cheguei nem a ver quem era. Ah, essas idosas... Que raiva. Eu já ia falar que eu odeio essas escadas. Ah, os bichos morrem no espeto também, além de mim? Interessante. Eu dei um Game Over e é, mas também... Já voltei com 5 vidas, mano. Muito bem. Já assina completa. Agora eu vi quem que eu matei. Cara, eu fiz o pulo... Fiz o pulo com o Dash. Ele pulou normal. Eu só não morri. Eu só não morri porque o buraco era pequeno. Ah, vamos lá. Deixa eu assinar todo mundo de novo. É melhor perder uma vida do que usar tanque, tá? Deixa o tanque pro chefe final. Não lembro qual que é a fraqueza dele. Afinal de contas, ele sempre é o primeiro chefe. Acho que é gelo, né? Bora! Não é gelo. Já vai morrer mesmo. Olha, deu sangue até na parede atrás, rapaz. Era o que vocês queriam, né? Eu sei. Zero corta o Repload e espirra sangue na parede. A gente tá jogando alguns metroidvanias que tem isso, né? Tá, eu acho que esse aqui... Esse aqui deve ser... Deve ser o gelo mesmo agora, né? Se você for fraco contra fogo, meu amigo. poeiro, poeiro, poeira. Não? Não acredito, cara. Eletricidade, né? Ah, esse aqui na verdade é a fraqueza desse cara. Olha, CFs antigos. A fraqueza dele é tiro normal, né? Dá pra eu trocar a forma? Cadê? X-form ou... Tá bom. Tem que matar ele aos poucos. Que raiva desse chefe, cara. Tem que aumentar a... Tem que aumentar a força do tiro. Tem que aumentar a força do tiro pra poder matar ele aos poucos. Olha. Olha. Olha, eu acertei ele e me catou mesmo assim. Ah, o dano desse ataque é tão baixo assim. Ah, acertei o correto. Chato demais esse chefe, cara. E você tem que pegar todo... Você tem que pegar todo o esquema da luta contra ele, porque... Se você for enfrentar ele como um dos primeiros, ele tá ali na primeira etapa de chefes, né? Sempre um problema enfrentar esse cara. Hum, se tomar cuidado, dá pra matar esse chefe aqui. Essa chefe, né? Muito bem. Espirra só... Não interessa o tamanho do inimigo, né? Espirra só um sanguinho quando você acerta eles. Voltamos à fase normal até? É, pelo menos é pra passar sem morrer e você usa tanque. Já é alguma coisa. Tira o elemento pra gente recuperar o laser. Caramba, que buraco sacana. O jogo queria que você usasse o gancho ali, né? O gancho desse jogo não é muito bom, não, cara. Oi! Não é o gancho da... Não é o gancho da Umihara Kawase? Da protagonista lá do Miasteri? Miasteri e as ruínas de Dusniff? Esses dias eu vi esse jogo... Eu vi esse jogo sendo repostado num daqueles sites, pessoal. E eu sei que esse tipo de jogo só é repostado quando ele é atualizado, não tem? Depois eu tenho que pesquisar se esse jogo recebeu alguma atualização lá na Steam. Se ele tiver recebendo uma atualização, vão ver do que se trata, né? Vai que tem umas fases extras. Cara, o último chefe desse jogo só não foi difícil. Porque a gente já tinha bom... Eu guardei as bombas fortes durante o jogo, né? E as bombas fortes, elas anulavam os tiros dele. Lobão. É lobo. É uma pantera, na verdade. Beleza. Oi! Ainda bem que essa lâmina é rosa aí. Tem limites de... Por que a espada carregada conta como porrada, ao invés de contar como corte, né? Soltar uma espada energizada e partir o chefe no meio vai ser legal. Esse chefe está aqui justamente pelo ninja ter morrido. O que faz sentido, na minha opinião, já que o sapo costuma ser um animal bem ligado a ninjas no Japão, né? Vi de Naruto, a Asuka do Serankagura. Tá, se ele tivesse comido o... Se ele tivesse comido o... Se ele tivesse comido o Caterpie de outra cor, ele teria ficado gigante. Ih, ele comeu o grandão? Muito bem. Muito bem. Que pena que ele morreu no alto, né? Não deu pra ver o sangue espirrando. Aqui é... Aqui é Mortal Kombat, rapaz. A luzinha... A luzinha que indica que a... Que a plataforma tá... Ativa ela... Isso aqui é uma surpresa, né? O chefão do primeiro jogo voltou pra ajudar o irmão. Bem legal. A luzinha que indica que a cápsula tá funcionando é tão pequena que eu realmente tive que parar pra olhar, cara. Essa luta aqui é uma versão preliminar do... Da luta do Prometeus e a Pandora, né? Oi, caramba. Só que eles se preocuparam em colocar um dos chefes lá fora, dançando. Caramba, eu tentei dar um tiro. Oh... Quando você luta contra a Prometeus e a Pandora, eles... O que saiu da tela realmente desaparece. Não! Olha, ele fez a animação de me explodir sem eu estar lá. Legal. Tiveram a vingança que queriam? Que medo, velho. A máquina colocar você aqui fora. No checkpoint. Dá a sensação de que você vai ter que matar os chefes de novo. Ih, não dá pra cortar com o Start? Nem com o Select? Tá bom. Como eu tô usando o controle sem fio, não tenho o Touch como Start. Não! Não! Oh, caramba Sério que eu vou ter que escapar desse ataque Eu ainda tenho que escapar de mais um ataque Tendo vencido a luta É preciso você tomar o ataque duplo deles Morrer e eles morrerem logo em seguida também Eu acho que o jogo corta a cena antes deles explodirem, né? Ah, se você usar o gancho certinho nessa parte aqui Você corta caminho, hein? Cara, esse limitador de ângulo de câmera E agora? Caramba Oi, caramba Oi Tem que apertar para o lado Eu estava apertando para baixo com o botão de pulo E não estava indo, não Aqui é um bom ponto de farm Para recuperar energia Só que ficar pulando de um lado ou outro Para pegar Pular de um lado ou outro Para ficar pegando As energias com aquele espeto lá no meio A chance de você dar um totózinho nele ali E morrer na hora Cara, olha esse movimento louco de câmera aqui, cara Não era para a gente estar vendo a parte de dentro do cenário, né? Muito bem Cara, olhar através dessa parede e ver a cidade lá embaixo me lembrou o último mundo do Bomberman 1, cara Ficou muito parecido É porque as paredes são brancas também, você vê a cidade lá embaixo Se eu já tivesse jogado o jogo antes dava para cortar essas cutscenes, né? Mas vamos acelerar elas Esse aqui é o momento Onde o corpo do Axe é destruído de vez Todo o trabalho do Dr. Light Se perde nesse momento A essência do Axe não tinha sido destruída ainda Mas o corpo dele sim Uma das melhores músicas do jogo vai começar agora Ao final de contas, o que era essa outra Dark Elfa que estava com ele antes dele libertar ela? Era uma essência dela que escapou? Olha Só que os filhotes vão ficar com medo, né? Ah, não Eles vão ficar com medo dela quando ela voltar a ser a Elfa verdadeira Não tinha esquecido disso É, deve estar doendo, meu amigo Tanto poder que ele está recebendo aí agora Estranho essas barras pretas nas laterais, né? Tinha isso antes? Pior que tinha, né? A imagem na verdade é quadrada Mas o aspecto da tela do jogo é um pouquinho maior Ele tem alguma fraqueza? Ah, acho que é esse, né? A impressão é humil sem querer reseter o ciclo de ataque dele ali Olha, ele está voltando vida Mas qualquer elemento Qualquer elemento deve ser a fraqueza dele aqui Essa fala dele com o Kuduska Não é a mesma do... Do... Do HiMax, eu acho, né? Tem um personagem que fala isso também Ah, não! Quem fala isso é o Goenitz O Goenitz no The King of Fighters Ele fala a mesma coisa quando envolve os furacões É, significa aqui, né? Ele está falando bem aqui, bem aqui Tá, tira o elemento Vamos... Vamos normalzão mesmo Essa música tem um dos melhores inícios de todos Mas a luta em si é bem chatinha, cara Eles erraram esse último chefe aqui Ele demora muito executando os ataques dele Deve existir algum mod desse jogo Onde esse chefe ataca de maneira decente, não tem? Deve ter uma versão Ele ataca muito devagar, cara Ele acabou sendo o pior chefe final da série zero A primeira forma do Well lá no Mega Man 04 Já dá muito mais trabalho de vencer do que isso aqui Liberamos de uma forma nova Quer dizer que eu joguei bem essa última fase? Muito bem O El Piso El Piso Em espanhol seria El Piso o nome dele É só pisotear, ele já está no chão Ih! Esse é o momento que por alguns segundos A Dark Elfa volta a ser a Mãe Elfa, né? E ela salva ele Salva entre aspas, né? Salva entre aspas Transformou ele no Cyber Elfo, cara? Se bem que Para eles talvez seja melhor viver como Cyber Elfo Com uma massa de energia pura Do que ter um corpo físico que pode ser destruído, né? Nunca se sabe Ela não é maligna Quem sabe no Mega Man futuro A gente não encontra o El Piso Transformado em Cyber Elfo Só para guiar a gente Numa fase difícil A maldição do Dr. Well voltou O Mega Man 02 Ele serviu apenas para iniciar o arco final da série, né? Que levaria mais dois games Para poder acabar Essa aqui são cenas que confirmam que o Zero não ficou dormindo Durante o tempo todo, né? Entre a Saga X e a Saga Zero Houve outros momentos onde o Zero despertou para lutar E voltou a dormir Até o pessoal conseguir curar ele do Sigma Virus E aí a solução final era clonar o corpo dele Só que aparentemente clonaram perfeitamente, né? A tecnologia já estava boa o bastante para clonar E transferir a mente dele para o corpo que não tinha Sigma Virus Você entende que a solução final foi que não tinha como curar o Sigma Virus? Rapaz, o Sigma é um gênio mesmo, viu? Mas também se você parar para pensar O Zero Virus que infectou o Sigma Começou com aquela energia maligna do espaço no Mega Man 8, né? Então realmente era algo de outro planeta Que no fim das contas nunca foi superado Eles tiveram que desfazer do último corpo que possuía o problema Para que o problema acabasse Ah, parece que a Dark Alpha voltou Despertou novamente A hora chegou para você entrar em ação Omega Eu acho esse Dr. Well muito parecido com o Dr. Wilde, cara Ah, salvar? Ah, posso salvar Estava no último slot ali só para não estorvar ninguém Muito bem Mega Man 02 Sangrento Terminado Logo logo a gente começa o gameplay do 03 Sangrento E vamos até o final da saga, né? Já tem os quatro jogos aqui com o mod O mod Sanguinário Só deixar o menu aberto aqui para facilitar um pouco Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Cat Unique Que está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí